TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá amigos, hoje venho refletir com vocês sobre a fonte da informação. Eu estou aqui semanalmente trazendo reflexões, opiniões sobre determinados assuntos que, acredito, muitas vezes interfere no jeito que você pensa, na forma que você constrói as suas opiniões. Mas a grande maioria do povo brasileiro, o povo trabalhador mais especialmente, acaba acessando um único meio de informação. Muitos deles não têm acesso à TV por internet, à TV a cabo, ao canal de assinaturas de TV. Então, assiste apenas uma TV aberta e, na maioria dos casos, única e exclusivamente uma grande empresa de comunicação de cunho global, para não dizer o nome. E esta empresa de jornalismo, essa empresa de comunicação, acaba trazendo a sua visão sobre as coisas e essa sua visão está atrelada aos seus interesses, que não são meramente interesses políticos, são interesses econômicos, são interesses que interferem também dos seus anunciantes, dos seus grupos de amigos. Então, o que eu venho pedir para vocês é que vocês comecem a analisar, você que, eventualmente, tem essa possibilidade de acessar mais de um canal de informação, ajudem para que os nossos vizinhos, os nossos familiares, não fiquem presos a uma única fonte de informação. Não tirem uma única verdade como sendo absoluta e total e inquestionável. Outro dia, eu conversava com uma pessoa conhecida e ela me dizia Ah, eu ouvi, eu vi na TV, então é assim. E eu, particularmente, tinha uma opinião contrária a respeito daquele assunto e fiz a pessoa refletir e ela concordou comigo. Então, o meu chamado hoje é isso, não seja marionete. Não seja um marionete, porque quem fica atrelado e preso a uma única verdade, normalmente, são as pessoas que são manipuladas e que jogam o jogo de quem pensa por elas. Eu volto na próxima semana. Muito obrigado. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.